Que que há, que é um danado? Vamos fazer um forrozinho pro povo? Essa mulher me apresentou forró, menino Eu era mulher, que agora eu tô aqui Tô fazendo forró com ela Vai, marrom Que morena forrozeira danada Morena forrozeira do cangote somado Tô ficando aguiado com você, meu bem Começa que é balado, teu corvinho fica mole E nesse bolo e bolo, nesse vai e vem O coração da gente chega lá, deixa E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xen, 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 xen Com você, meu bem Xen, 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 xen Quem foi esse inteligente que inventou forró Toda vez a morena levanta a pó Era um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no xen, xen, xen Xen, 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 xen Xen, xen Eu vou fazer tudo pra ganhar no xen Xen, xen, xen Xen, xen, xen Xen, xen, xen Eu vou fazer tudo pra ganhar no xen Morena forrozeira do cangote somado Tô ficando aguiado com você, marrom Com esse rebolado, seu corvinho fica mole Nesse bolo e bolo e nesse bem bom Quando a gente chega lá, deixa E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Aqui assim Com você, meu bem Xen, 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 xen E foi esse inteligente que inventou forró Fez a morena levanta a pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira do cangote somado E quem tiver desconto pra ganhar no xen Xen, xen, xen Xen, xen, xen Xen, xen, xen Eu vou fazer tudo pra ganhar no xen Xen, xen, xen Xen, xen, xen Xen, xen, xen Xen, xen, xen Vou fazer tudo pra ganhar no xen A fofa e esse fole, menino Morena forrozeira do cangote somado Vou ficando aguiado com você, meu bem Com esse rebolado do copinho Fica mole, mole Nesse fole, polo Nesse vai, vai e vem O coração da gente chega lá, deixa E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xen, xen, xen Xen, xen Com você, meu bem Xen, xen Quem foi esse inteligente que inventou forró Fez a morena levanta a pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver desconto Pra ganhar no xen Vou fazer tudo pra ganhar no xen Vou fazer tudo pra ganhar no xen Gê-gê-gê Vou fazer tudo pra ganhar o gê-gê-gê Gê-gê-gê Vou fazer tudo pra ganhar o gê-gê É, já, é, asqueira